Segundo o secretário de governo da Prefeitura de Poços de Caldas, está em andamento o processo de aquisição de novas carruagens elétricas, como este protótipo apresentado à população em outubro do ano passado. A Prefeitura vai estar publicando, ainda dentro desse ano, um edital para aquisição das carruagens elétricas, seguindo aquele modelo que foi definido pelo projeto de P&D, feito pelo DME, EF Sul de Minas e pela PUC. E a partir do momento da publicação desse edital e da aquisição desses veículos, a gente vai trabalhar, reencaminhar de novo para a Câmara o projeto de substituição das charretes pelas carruagens elétricas. Isso vai ser feito de uma forma tranquila, de uma forma sem querer prejudicar ninguém, pensando na mobilidade principalmente e também na causa animal. O secretário comenta que a substituição dos veículos de tração animal por elétricos está em discussão há bastante tempo. Primeiro porque o Código de Trânsito Brasileiro já é bem claro, ele já prevê a proibição desse tipo de veículo. E hoje, pensando na mobilidade, principalmente na parte central da cidade, isso é uma coisa necessária, é uma atitude necessária que a gente vai estar encaminhando para a Câmara. E também pensando na causa animal, nesse movimento que está tendo. Lógico que a gente entende que o trabalho dos charretistas de nenhuma maneira tem causa ou prejuízo para os animais. A gente entende que tem os charretistas que cuidam bem dos animais, mas é um projeto que já está sendo discutido há algum tempo, que tem uma certa polêmica, mas agora, a partir do momento da substituição pelas carruagens, a gente pretende dar andamento nele. O coordenador de pesquisa e desenvolvimento da ADME, um dos responsáveis pelo projeto, disse a TV Poços que as novas carruagens elétricas terão melhor autonomia que o protótipo apresentado. A gente fez esse protótipo e testou bastante ela na cidade. E ela serviu de base para o desenvolvimento das novas. Um exemplo, essa carruagem é de 2 mil watts com bateria de chumbo. As novas unidades que estão vindo agora já é de 3 mil watts e bateria de lítio. Então, com autonomia melhor, dura mais as baterias e anda mais. Só que ela é limitada a 20 km por hora. Dentro das formalidades para a substituição das charretes em Poços de Caldas, a Prefeitura diz que um novo projeto que será encaminhado à Câmara Municipal consta um auxílio que será concedido aos profissionais cadastrados no Demutran. A gente não pode esquecer que esse serviço de charretes é um serviço histórico na cidade. E a gente pensando nisso, pensando também nas famílias que dependem desse tipo de transporte turístico, digamos assim, a gente vai colocar no projeto junto alguns auxílios para que eles não sejam prejudicados. O secretário comentou ainda que os veículos elétricos não serão repassados automaticamente aos atuais charretistas e que haverá o processo de concessão. Será feita uma concessão do uso de serviço das carruagens e essa substituição do modelo atual de tração animal vai ser feita de forma gradativa. É um projeto amplo, bem mais amplo do que o projeto que foi enviado anteriormente para a Câmara. para justamente que seja feito isso de forma gradativa e tenha o mínimo de prejuízo possível. O serviço de charretes faz parte da história da cidade. Este charretista está na profissão há mais de 40 anos e comenta sobre o processo de substituição. Espero que a população, de um modo geral, entenda a forma que nós estamos trabalhando com os animais. A forma que nós estamos trabalhando não tem maltrato, não tem judiação, não tem nada do que muita gente pensa e do que muita gente fala. Nós estamos aqui, no meu caso, com a equipe de três animais. Nós estamos trabalhando entre nós, trabalhamos flexibilizados agora, trabalhamos um dia sim, um dia não, entre nós, charretistas. Então, isso dá uma carga mensal para o animal, para os animais, de 15 dias trabalhados. E desses 15 dias trabalhados, a gente divide para os animais nossos. Ou seja, no meu caso, três animais, cinco dias para cada cavalo, trabalhado em 30. Então, é muito pouco trabalho para um animal que é bem cuidado e bem zelado por nós. Nós estamos aqui. Então, vamos lá.